Estou aqui agora. Está aqui para a procura da programação diferente. Estou vendo aqui para vocês. Está aqui voltado para a ciência. Tem uma coisa também falando aqui de sistema solar. Bastante coisa interessante aqui, galera. Esse peixe vai aqui no rio. Fica bem legal aqui pra quem tiver nessas imediações do estado da Paraíba. Bem vizinho aqui é o Pontal do Sexto. Esse aqui é tudo... Olha, galera, pra quem quer uma pegada diferenciada assim, ó... Uma coisa diferente aqui na... Nossa, esse... Esse esquileto aqui de réptil, né? Tem uma pegada diferente aqui de uma coisa mais cinza, mais biologia. O museu é bom em qualquer época, né? Pra quem você é curioso vai saber um pouco mais dessas espécies diferenciadas na bola do mar. Esse aqui é um aquário de Paraíba. É a minha primeira vez aqui esse aquário. Por causa de você que eu não conheço isso aqui. Mas é um espaço bem legal. Muita coisa interessante. Parece pequena a entrada ali, mas quando você vai entrando aqui, você vai se surpreendendo porque aqui o espaço é grande mesmo. Olha só. Tem muitas espécies aqui também. São corredores aqui que você vai andando e vai se surpreendendo. Muita coisa legal e interessante. Olha só isso aqui. Tem muitas espécies, muitas equipes. Aproveitando esse recurso aqui, você vem em panorâmico, né? Pra poder vocês se surpreendendo. Muita coisa legal e interessante. Olha só isso aqui. Tem muitas espécies, muitas equipes. E agora, chegando aqui na parte externa, tem alguns objetos aqui encontrados em alto mar. Objetos curiosos encontrados em alto mar. Algumas pessoas até já sabem o que é, mas pra outras pessoas que não conhecem. E esse aquário aqui também, com peixes naturais. Olha só esse aquário que não é grande. Também os peixes também. Dá pra perceber o que é feito. Estão sobrando, né? Tem uma caroguinha ali também, ó. Fizeram uma montagem aqui bem legal do espaço. Tem algumas sinalizações náuticas aqui desse lado de cá. Vocês vão andando aí, vão ver as sinalizações náuticas. Objetos que são muito utilizados por embarcações. Grande, ó esse... É o reservatório aqui com esse aquáriozinho natural, não é esse? Olha esse canho aqui, ó. Do século XVI. O chão é grande, né? Olha só. Sem identificação. Encontrado. Submesso a ele. Mais alguns objetos aqui também. Mais um cartão de gabarito. Olha o tamanho disso, galera. Quanto mais se movimenta, não fizeram. Tem movimenta que eu solitava. É o resto, né? 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 É grande, né? Olha o tamanho dessa... E veja que essa é uma das minores aqui. O rapaz tá explicando ali, ó. Essa ainda não é das maiores. Daqui do nosso continente brasileiro, né? Existem maiores do que ela ainda. Olha só. Não é muito grande, galera. E saindo daqui, ó. É o final aqui do trajeto aqui do... Do aquário. Esse aquário aqui em miniatura, né? Mostrando mais ou menos como é que funciona. Olha os sistemas. Da própria biologia do lugar. E aqui termina, né? Olha o tamanho desse casco aqui, ó. Cultura óssea da cabeça do cetáceo cachalote. Olha só. Grande demais, galera. Aqui tá um projeto aqui, né? Da questão da limpeza do... Um combate a lixo nos rios e mares, né? Uma crítica aqui. E aqui alguns objetos misteriosos encontrados no litoral nordestino. Beleza? Aqui tem mais alguns objetos. Alguns ossos aqui, né? E aqui termina o passeio do circuito do aquário de João Pessoa. Então, galera. Pra você que tá procurando uma coisa diferente aqui, ó. Na Paraíba. Esteve aqui em terras paraibanas. Vocês já podem aproveitar esse... Aqui. Você sabia que na Paraíba se encontra o segundo polo baleeiro do Brasil, tá? Aqui é uma coisa curiosa. Pra você que tá procurando uma coisa diferente aqui. De passagem pela Paraíba. Fica bem perto do Pontal do Seixas. Beleza? Fica essa dica aí. A Paraíba tem muita coisa. Além das praias maravilhosas que eu gosto de coração aqui. Tem esse aquário aqui também pra você que é curioso de biologia. Da vida marinha. E sobre museus, né? Rapaz, ainda tem mais coisa pra cá. Olha só. Esse aquário é grande, galera. Tem tubarão aqui, ó. Olha o tamanho disso, galera. Fichão. Fiquetinhos aqui, ó. Tem mais coisas pra cá também. Muito legal, galera. Muito legal o meio aqui, ó. Aqui é só sobre tubarão. Então... É o tamanho... Uma récord panela aqui na rica. Estão pulando aqui. Igual, levantando aqui o espaço. É muito legal, galera. Muito, muito, muito espaço legal. Essa parte do tubarão aqui, ó. Acho que já faz uma... Uma tensão natural, né? Porque esse é um bicho bem... Bem perigoso aí nos altos mares, né? Eu sou do Recife. Recife, vocês sabem que tem uma parte do litoral lá que realmente ainda tem aparecimento de tubarões. Então... Pra você ver de perto aqui, ó. Protegido. É uma ótima oportunidade. Eu sei que é um animal que não oscila do temperamento. Não. Se ele for doce, ele é doce bom. Diferente de um cachorro que pode oscilar do temperamento. Pode ficar feliz, pode ficar triste. Pode ficar com raiva, pode ficar com um fome mais estressado, etc. É... Estou tentando comparar com esse curso. Isso aqui é muito comercializado. Hoje em dia, ele não impede, sabe? Animais que não são. Agora, continuando o passeio, ó. Isso aqui é o espaço das aves. Continuação aqui do museu. Museu não. Do Aquário Paraíba, né? Olha o espaço aqui, ó. Isso aqui já é a entrada. Galera, ó. A entrada aqui já é bem triunfal aqui, viu? O espaço aqui é muito personalizado. Boa tarde. Tá rápido. Ótimo. O portal legal é isso aqui. O panorâmico aqui é o melhor que eu tiro, viu? Olha só. O espaço aqui é legal. O espaço aqui é muito legal, viu, galera? Esse pé dessa aqui é separado, né? Só aves mesmo. Do que eu falei pra vocês. Dá um panorâmico aqui, ó. Do piso ao teto que você vai andando. É muito bem customizado aqui o espaço. O teto aqui, ó. Esse é o comentário, né? O espaço é grande aqui. Com muito tipo de aves. Tô dando a panorâmica aqui pra vocês, porque tem muito estilo aqui, ó. Olha a coisinha fofa. Olha a cabeça preta. Olha só aqui, a foita. A mostrada. Olha a cabeça preta preta. Não, galera. Onde você anda aqui, ó. Olha isso aqui, que massa. Parece a árvore da vida, né? Dos filmes. Que top. Vou andar nos corredores aqui pra vocês acompanharem também. O panorâmico. Olha essa aqui, ó. Olha a cabeça cinza. Olha que legal. O nome grande do sol. Já tem mais um espaço aqui, mas as árvores estão ali descansando. O espaço aqui é grande, viu? É um labirinto só com árvores. O espaço aqui é muito bonitinho. Muito bem lindo. Muito bom gosto. Olha a tartaruga ali, ó. Olha essa aqui que fofinha. Que coisinha linda. Então, galera, esse aquário paraíba aqui é dividido em dois trechos, né? Vocês viram, né? Olha só que bichão grande. É muito bonito essa coloração dele, viu? Dessas plumas dele. É lindo demais. Muito, muito legal. Quem tiver aqui é a oportunidade de conhecer aquário paraíba e juntamente o espaço das aves. Um próximo do outro. Olha que portal lindo aqui, ó. Bem ornamentado. Beleza, galera? Isso aqui é um pouquinho da paraíba aqui. Um pouco da nossa biologia, né? Beleza aqui. Isso aí é esse vídeo de vocês. E aproveita e deixa o dedinho no like aí. E trazer conteúdo para vocês. Seguindo o canal. Sempre que eu estou passeando, eu estou trazendo conteúdo para vocês. E dá essa moralzinho seguindo aí, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto